The Bachelor, o solteiro, um bom partido. Este é o novo reality show da RedeTV. Um jovem bonito, bem sucedido, atlético, será o alvo do desejo de 25 lindas mulheres. Com muito glamour, sensualidade, viagens inesquecíveis e muita intriga. Apenas uma encontrará o grande amor. 22 já foram selecionadas. Você pode ser uma delas. Inscreva-se.